A nossa equipe de reportagem foi informada por mensagem via WhatsApp de que uma cobra havia sido encontrada aqui próximo a um terreiro, como posso dizer, em frente a uma residência. Chegando aqui, a gente confirmou essas informações. Esse povo que está aqui, como você pode acompanhar nas imagens, é a confirmação da cobra que foi encontrada bem aqui. Muita gente está dando os palpites sobre qual é a origem realmente dessa cobra. Ele irá conversar com a gente sobre essa situação. José Ribamar, primeiro, bom dia, um grande susto. Foi um grande susto. Eu aguando aqui as plantas, botei até a mão assim para mim, porque eu ia assim, eu pensei que era um pedaço de touro. Mas eu chamei o meu sobrinho aqui e eu falei, é Mauro, tem que ter um negócio aqui, acho que deve ser uma cobra. Aí ele olhou, realmente, Ribamar é uma cobra e é uma jiboia. Eu me assustei. O pessoal está arriscando aqui de cima, Saramanta, Cascavel, você acha que é uma jiboia? Eu ia mais jiboia sim, porque se fosse uma Saramanta, que a Saramanta eu acho que ela é mais braba, né? E ela está mansa, não sei se ela se alimentou de ratos, não é, à noite, né? Porque tem a época dela que ela sai para se alimentar, né? Então, eu acho que a ideia está de barriga cheia. Ela está aí quietinha. Agora, se fosse uma Saramanta, era mais perigosa. É a primeira vez que você se depara com uma situação dessa aqui na sua residência? É a primeira vez, porque sempre eu estou aguentando aqui as plantas, é a primeira vez. Os vizinhos nem deram conta, quem deu conta foi eu que dei conta, né? Porque sempre o vizinho aqui, botar o carro dele aqui e é arriscado, criança também, né? E também matar bichinha, mas é arriscado. Não deve matar bichinha, né? Se assim, não, é chamar o meio ambiente para vir resgatar, né? Mas autoridade competente. Exatamente, autoridade competente para vir resgatar essa cobra aqui. Na sua opinião, o que você acha que fez com que ela ficasse aqui? Será que ela se alimentou e está descansando? Eu acho que ela se alimentou à noite, né? E ninguém deu conta. Eu acho que já está descansando. E espera que as autoridades cheguem logo, antes que ela saia daqui e possa invadir outra residência? É, e o menino dá conta que é curiosa em matar bichinha. Mas a gente resgata ela. Depois de alguns minutos, a equipe acionada já marcou presença aqui onde a cobra foi encontrada. Eles já estão aqui, deve ser a equipe, com certeza, do meio ambiente, né? Que já veio aqui para olhar, né? Essa cobra, para então fazer os procedimentos necessários sobre a retirada dela e devolvê-la, né? A seu habitat natural. Porque ficando aqui nessa residência, tem pessoas que moram aqui pelas ruas também. Tem crianças, né? E o correto é fazer a retirada dela e devolver a mata, né? No seu habitat natural. E a gente vai tentar conversar com esses profissionais que acabaram de chegar sobre esse trabalho, né? Sobre essa aparição repentina dessa cobra aqui nessa residência. Tônia, a gente acabou de ver a equipe realizando o trabalho da retirada desse animal personhento e agora vai ser devolvido ao seu habitat natural. Em primeiro lugar, um susto muito grande, né? A população, ela não tem essa habilidade, né? Às vezes, de tratar com um animal desse. Graças a Deus, é um animal que não tem peçonha, é um animal que não é venenoso, né? Então, ele é da nossa fauna, nativo da nossa fauna. Então, muitas das vezes, ainda mais agora no período que as pessoas utilizam fogo e o animal se acuou em algum lugar, graças a Deus a população identificou ele ali, estava tranquilo, né? A gente fez o resgate. A gente está levando ele agora para um local adequado, que é a área de soltura de animais silvestres do Ibama, que fica na reserva da Boa Vista. Então, a gente sempre tem esse cuidado com os animais, né? Sempre tem esse desejo de tratar bem os animais, né? E a população, graças a Deus, nos contactou, nos chamou. E a gente vem sempre de bom grado e sempre que precisar, a gente está aqui disponível para fazer esse tipo de resgate. E a gente vem sempre de bom grado e sempre que precisar, né?